Música E então, todo mundo em paz, tudo bem? Quem leram o material, quero lembrar vocês que junto com esses slides, junto com as apostilhas, com o material complementar que a gente manda, é importante que vocês façam essa leitura. Nesse material que a gente dispõe agora, dos slides, tem também muitos e-mails que vocês podem entrar para estar se informando, porque vocês sabem, o turismo é uma atividade muito dinâmica. Então, a cada momento está acontecendo coisas, está surgindo destino, está surgindo atrativo, e a gente tem que ficar bem conhecedor disso, bem ligado e bem conectado. Estamos começando agora a nossa última aula dessa disciplina, do curso de técnico em eventos, a disciplina Agenciamento Turístico e Hospitalidade, onde nós vamos falar um pouco sobre agências de viagem. Não deixem de ler as leituras complementares que a gente está mandando para vocês, e voltamos também àquele tema, sabe, do início da agência, como é que surgiram as agências de viagem, que vocês já viram, como surgiu o turismo, como surgiu o surgimento dos eventos. O primeiro evento mais trabalhado, mais organizado, que aconteceu, ele foi elaborado e foi programado. Antes, vamos ver a definição de agência de viagem. Depois, a gente entra lá no evento, onde o Thomas Cook foi o grande empreendedor naquele momento. Então, a agência de viagem é uma empresa privada que trabalha como intermediária entre seus clientes e determinados prestadores de serviços turísticos. Então, ela é uma intermediária, ela presta serviço. Vocês sabem que a atividade turística hoje, ela está incluída no terceiro setor da economia, o setor de prestação de serviços. Apesar de muitos autores falarem em indústria do turismo, não é indústria, é prestação de serviços, terceiro setor da economia. E isso comprova com o serviço que a agência de viagem presta, com o serviço que o guia presta, que o hotel presta, o restaurante, etc. E essa é a definição, ela é intermediária entre quem oferta o serviço e o turista. E esse serviço que a agência presta, sabe, depende muito, sabe, da criatividade desse agente. É, entra hotelaria, entra restaurante, entra transporte, entra show, sabe, no pacote que a agência promova, ela pode comprar, inclusive, a entrada dos turistas para um show que vai acontecer, para uma peça de teatro que vai acontecer. Ela contrata, ela pode contratar o guia que vai acompanhar, a van ou ônibus que vai conduzir as pessoas, o restaurante onde as pessoas vão se alimentar. Então, o trabalho da agência, ele é muito dinâmico e diverso, e depende muito da criatividade daquele prestador de serviço. Ele não é limitado. De acordo com o que vai surgindo no mercado de trabalho, do mercado da demanda, o que a demanda vai solicitando, o que a demanda vai requerendo, é uma visão futura que o agente de viagem deve ter. Porque aí, isso vai fazer a diferença dele para o outro agente. Porque se continuar na mesmice, hotel, restaurante, guia, transporte, todos os agentes fazem isso. Então, como é que você vai ganhar aquela clientela? Como é que ela vai para você? No diferencial que você vai prestar. O primeiro diferencial vai ser a hospitalidade. A forma como você atende, a forma como seus funcionários atendem. E a diversidade de serviços que você oferece dentro de um pacote. Então, nós vamos ver agora um pouco do histórico, de como surgiram as agências. Primeiramente, Thomas Cook, um inglês reconhecido como a pessoa que primeiro organizou uma viagem em grupo, utilizando o meio ferroviário. Era uma viagem religiosa, onde ele reuniu milhões de pessoas para participar de um evento religioso, indo de trem. E aí, ele percebeu que isso foi interessante. O povo gostou. Todo mundo foi. Dava para também ele ganhar dinheiro com isso. Então, nesse momento, a gente tem isso aí como o surgimento da agência de viagem, da elaboração de roteiros. A partir daí, começou a se desenvolver vários roteiros, se oferecer vários serviços, onde hoje ainda existe essa agência de viagem chamada Thomas Cook. Em vários países da Europa, ela funciona. E as agências, ao longo do tempo, foram evoluindo. De acordo com o quê? Com a evolução do próprio tempo. Com a evolução do contexto geral. Quando evoluíram os meios de transporte. Quando evoluiu a comunicação. Quando, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou muito devastado. E as pessoas muito, sabe, a autoestima muito baixa. Onde os próprios governos internacionais tentaram investir para levantar a autoestima das populações. Aí, existiam as agências, começaram a desenvolver as agências de viagem, que programavam pacotes, programavam deslocamento de pessoas, às vezes, subsidiados até pelo poder público, para poder tentar melhorar a autoestima das pessoas, que viram como ficou todo o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E isso trouxe essa evolução. As agências de viagem, com o passar do tempo, vocês vão ver nas apostilas de vocês, as fases, como começou. Por exemplo, em 1985, foi feito o primeiro pacote, sabe? Um dos primeiros pacotes, onde 35 turistas viajaram nos Estados Unidos. Na Europa, não. Na Europa foi antes. Mas vocês vão ver as datas, tudo direitinho. E vamos ver, com a evolução, já no século XX, como é que hoje, sabe, a gente consegue... O que é uma agência de viagem hoje? Teve um momento que era muito complicado você abrir uma agência de viagem. Sabe, percebia-se no Brasil, tá? No Brasil, a gente percebeu que o Estado exigia muito da comunidade na realização, na abertura de uma agência. Por exemplo, você tinha que provar que tinha um bem, uma casa, um terreno, uma coisa que valesse X, pelo menos, para você poder abrir uma agência de viagem. Você tinha que ter o espaço montado, tudo direitinho. Então, teve um momento que foi difícil. As pessoas que realmente tinham mais condição financeira, é que conseguiam abrir uma agência de viagem. Hoje, isso mudou. Hoje, você pode abrir uma agência de viagem na sua casa. Você pode ter só um computador e você ser um agente de viagem. Você pode prestar seu serviço pela internet. Você pode marcar reuniões com as pessoas em outros lugares. Aí, seria o caso de você alugar um espaço para uma reunião. Digamos que você formou um grupo, você vai levar aquele grupo para um passeio. E você, antes, tem que conversar com o grupo, divulgar tudo, mostrar tudo como é. Aluga um espaço. Então, você não tem mais a obrigatoriedade desse monte de provar que tem, sabe, renda para qualquer coisa. Outro problema que acontecia é porque também as agências de viagem, quando começaram, elas ganhavam uma comissão muito boa, boa, das companhias aéreas. Cada venda de passagem que uma agência de viagem vendia, ela tinha um desconto bom na companhia aérea. Com o avanço da tecnologia, isso foi acabando. As companhias aéreas começaram a vender diretamente para o cliente. Então, isso foi acabando. A agência perdeu um pouco dessa comissão. Hoje, ela ganha, mas ganha menos. E outra, naquela época também, para a companhia aérea repassar os bilhetes para a agência, aí é que era mais complicado ainda. Sabe, que tinha que comprovar mais dinheiro ainda, mais renda e tudo. Porque a companhia aérea tinha medo de passar os bilhetes para a agência, e a agência não vender e ela ficar com prejuízo. Então, ela queria uma garantia. Então, isso tudo mudou hoje. Hoje é muito mais fácil. Hoje, o próprio agente, hoje você, como a pessoa individual, se você chega, por exemplo, na agência, você tem um grupo de pessoas para viajar, você tem 10 pessoas para viajar, você chega na agência e diz isso, você mesmo ganha uma comissão. A agência lhe dá uma comissão porque você fechou aquele grupo. Então, hoje é muito mais aberto o mercado. Tudo isso por conta do desenvolvimento tecnológico. Hoje é muito mais fácil o turista saber conhecer o destino para onde ele vai, sem ele ter ido lá. Porque ele vai ver as fotos na internet, ele vai ver como tudo está acontecendo. Então, é muito mais fácil ele resolver e ele decidir como ele vai fazer. Bom, aí chega ela da informação, tudo isso vocês vão ver. E nós temos a classificação das agências, que elas são classificadas em duas categorias. Tem a agência de viagem e agência de viagem e turismo. A agência de viagem, ela se divide em agência de viagem emissiva, agência de viagem receptiva e agência de viagem consolidadora. A agência de viagem, ela é muito, a diferença das duas é muito pequena. Sabe, talvez na prática exista uma diferença maior. Por quê? Porque a agência de viagem e turismo, ela talvez tenha mais liberdade em elaborar os pacotes e em distribuir esses pacotes. Então, vamos ver aqui essas características, essa definição da agência de viagem emissiva. O nome já diz. É aquela agência que trabalha mais com turismo emissivo, que manda pessoas para outros lugares, que em geral, infelizmente, é o caso das agências de viagem de Terezina ou do Piauí. Elas trabalham muito mais levando pessoas para fora do que trazendo pessoas para cá. O que para nós, terezinenses, piauienses, parnaibanos, seja de que município for, não é bom. O que quer dizer que as pessoas daqui estão saindo, levando dinheiro para gastar lá fora. Isso não é bom para a gente. Então, existem as agências receptivas, que são aquelas que trabalham com as pessoas que chegam ao destino, recebem essas pessoas, levam nos locais, aí já tem o seu pacote pronto. A consolidadora, ela fornece para as agências, tanto pequenos como médio preço. A consolidadora, ela elabora, em geral, ela elabora os pacotes e repassa para a agência, para a agência vender. A consolidadora, ela faz isso. Ela tem mais contato, sabe, com as outras agências consolidadoras de outros países do mundo todo. Então, para ela, é mais viável ela entrar nesse contato, ela elaborar esse pacote, aí ela repassa. Por exemplo, a gente pode ter como exemplo um pacote que vai, por exemplo, para Londres, Paris, isso, aquilo, outro. Um mesmo pacote, três agências de uma localidade vendem igual. Isso foi a consolidadora que elaborou esse pacote e repassou para as agências, para elas venderem. Sabe, pode ser em vários estados, não precisa ser só no Piauí, ou só em Fortaleza, ou só na Bahia. Manda para tudo que é agência. Essas agências vendem. Como é que isso funciona? Digamos que o pacote seja um cruzeiro nas Ilhas Grigas. O valor de tudo, o pacote todo está contando a saída de São Paulo, passa dez dias fazendo isso, faz cruzeiro e tudo e volta para São Paulo. Então, as agências do país todo recebem esse roteiro, recebem esse pacote. E elas vendem agora. O que Terezinha vai fazer? Acrescentar o valor da passagem Terezinha em São Paulo-Terezinha, porque o pacote está sendo de São Paulo para lá. Então, esse pacote pode ser vendido em vários lugares. Com isso, essa consolidadora fica mais fácil, porque forma um grupo maior. Porque, às vezes, aqui no Piauí só tem cinco pessoas para ir. Não é interessante para a agência. Mas em Fortaleza tem mais dez, na Bahia tem mais vinte, e aí vai fazendo o pacote grande. E aí é que se ganha, na quantidade de pessoas. Porque o hotel, o navio, o restaurante, todos eles dão desconto, sim. Dão abatimento para as agências. Então, quanto maior o número de pessoas a frequentar aquele ambiente, o desconto vai ser melhor. O que não acontece quando é individual. Quando você sozinho vai no hotel para você fazer a reserva para passar uma semana. Então, muitas vezes, compensa muito mais você viajar por agência. Porque a agência consegue um valor menor e outra. Ainda divide. Quando você vai individualmente, às vezes você não consegue um desconto e que esse desconto ainda seja dividido. Então, esse mercado, o mercado de agência hoje é muito aberto, é muito amplo. Muitos agentes que trabalhavam há mais tempo, reclamavam, começaram a reclamar dessa liberação toda. Mas por quê? Por conta, talvez, de uma comodidade que existia. Eles tinham aquilo garantido, aquela forma de agir, aquela forma de trabalhar. Com o mercado se modernizando, eles também tiveram que mudar e se modernizar. Hoje, o agente se trata muito como consultor. Você tem quatro, cinco pessoas, você quer fazer um passeio, você vai na agência, conversa com a pessoa. Ele sugere vários pacotes, sugere várias formas de você fazer aquilo. Hoje em dia é muito comum isso, sabe? É mais comum do que a gente pensa, de a gente só chegar na agência, ver os pacotes que estão prontos e comprar aquilo lá. Não é só isso. Hoje, muitas vezes, a gente vai e a gente mesmo forma, formata o roteiro que a gente quer junto ao agente de viagem. Então, isso tudo é por conta da mudança do mercado de trabalho, ou do mercado de agência, do mercado da atividade turística, tá? Então, aí a gente vai ver com isso coisas que vocês têm que ter conhecimento, que está na apostila de vocês. O alfabeto fonético profissional, vocês têm que aprender que o A é alfa, que o B é bravo, que o C é charlie. E quando você vai dizer o nome para a pessoa, você não vai dizer só é C, H, não. Se o nome da pessoa é Maria, o M é o quê? Mike, você diz Mike. O A é alfa, o R é romeu, você diz o nome todo. A pessoa que está lhe ouvindo vai considerar só a primeira letra. E isso é o alfabeto fonético internacional. Isso para não haver distorção, por exemplo, do entendimento do que a pessoa está dizendo. Às vezes, você está falando em inglês, mas a sua pronúncia é um pouco diferente. Aí você pode, a pessoa lá, entender de outra forma. Então, esse alfabeto é internacional e é quase, não, quase não. É obrigatório mesmo que você aprenda e que você se comunique sempre assim. E temos curiosidades que vocês têm na apostila de vocês sobre termos, sabe, que são usados internacionalmente que a gente tem que aprender. Por exemplo, by night. É comum mesmo aqui em Teresina, onde a gente, mesmo Teresina no Brasil, onde a nossa língua é o português, mas é comum no roteiro turístico, o passeio que você vai fazer à noite com o turista, você botar by night, que é um passeio noturno, sabe, é uma visita que vai se fazer. Check-in, check-out. Check-in é a entrada, quando você entra no hotel, por exemplo. Check-out, quando você vai sair do hotel, são os procedimentos. Então, esses termos, é importante que vocês aprendam no dia a dia. Não todos, são muitos, mas os mais usados é necessário. Que vocês aprendam, enquanto técnico em eventos, aprendam. Porque no evento também a gente usa esses termos, sabe, porque termina que é uma conexão tão interessante para a coisa funcionar bem, que a gente termina tendo que ser um pouco de agente. O técnico em eventos é um pouco de agente, é um pouco de guia, é um pouco de recepcionista, sabe. A gente tem que ser bem polivalente e saber se resolver nas coisas e tomar decisões. Isso é muito importante. Então, temos as curiosidades, várias, vocês vão ver aí na pauta de vocês. Outra coisa importante também é o código das principais cidades do país, sabe. Teresina, o código é THE, São Paulo, SAO, Rio de Janeiro, RIO. Todas as cidades têm o seu código. Isso muito mais voltado para o setor de transporte aéreo. Mas quem trabalha com eventos, quem trabalha com agenciamento, quem trabalha com turismo, tem que ter conhecimento disso, para não ficar perdido. LDN, por exemplo, o que é a cidade? Londrina. Então, é importante que as capitais, vocês, pelo menos as capitais, vocês tenham conhecido. Parnaíba, PHB. Teresina, THE. São Raimundo Nato, SRN. Sabe, que também, em geral, termina sendo o código dos aeroportos, certo. Guarulhos, CGH. É o código de Congonhas. Congonhas, CGH. Guarulhos é GRU. G-R-U. Sempre as três primeiras sílabas, tudo em maiúsculo. Então, quero lembrar a vocês das leituras complementares que a gente encaminhou. Quero lembrar a vocês da importância de vocês serem empreendedores. Não esperem só a vida passar, a vida levar. Não esperem. Sejam empreendedores. Tenham ideias. Às vezes, você tem uma ideia que fica com vergonha. Ah, mas essa besteira... Não é, não. Exponha. Tente. Muitas vezes, a ideia é muito válida. E você ficou com vergonha naquele momento de fazer isso, e outra pessoa teve a ideia e concretizou. Então, fico à disposição de vocês pelo site do nosso curso. Espero que tenha contribuído com vocês para esclarecimento de dúvidas. E, quem sabe, a gente se encontra em uma próxima disciplina. Boa sorte para vocês. E, quem sabe, a gente se encontra em uma próxima disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma próxima disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma próxima disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma disciplina. E, quem sabe, a gente se encontra em uma disciplina.